Vou restabelecer contato aqui com o delegado, doutor Robilson Júnior, doutor, delegado titular de Eldorado e Japorã. Doutor, perdemos o contato, mas agora parece que tá tudo certo. Vamos lá, o senhor tava explicando pra gente sobre esse crime, né, o funcionário de um parque que teria invadido a casa da vítima, cometido o ato de estupro, pediu inclusive pra que ela se limpasse, tomasse banho, limpou ali a casa e teria justificado o crime, é isso mesmo? Exatamente, ele adentrou a casa e, por causa de uma faca, ameaçava essa vítima, ele dizia que se ela olhasse pro rosto dele, ele iria matá-la. Então, ela permaneceu o tempo todo com a luz apagada, abusou o pessoal dela, e após, ele fez com que ela tomasse banho e a limpou com a planha do travesseiro, e levou essa planha embora. Ele sentou do sofá ao lado dela, falou sobre política, sobre religião, ela é uma moça religiosa, né, e por uma opção dela, inclusive ela era virgem, passou por esse trauma, e ela dizia a todo momento pra que Deus não deixasse acontecer nada de mal com ela. E o criminoso falava que pra ela não culpar Deus, que Deus não tinha culpa de o que tava acontecendo. E aí ele justificou, ele fez isso porque o pai dele morreu muito cedo, e a mãe dele trabalhava demais, não tinha tempo pra ele. E ele justificou que por isso ele tinha essas atitudes dele. Depois disso, ele limpou as maçanetas da porta, ele olhou o pescoço dela, se tinha marca, né, material biológico pra ser coletado, limpou onde ele pegou na caixa do portão, e ele foi embora. E disse pra ela que era pra ela ficar quatro dias no caso de sair. E durante esse ato lá, e nos atos de uma investigação, ele dizia que ele não era da cidade, que ele estaria ali no máximo por três ou quatro dias. Ele disse que também já havia cometido esses crimes outras vezes. Ah, e só voltando, depois que ele terminou o insulto dessa vítima, ele citou alguns versículos simples pra ela. Pra você ver a situação desse criminoso, a qualidade. Então ele disse que ele não era da cidade, ele disse que ele estava em Itaquiraí antes de estar em Eldorado. Foi o que facilitou, né? Então nós vimos que esse espírito que estava na cidade, que ele de fato estava em Itaquiraí, conforme o criminoso havia falado, que não era da cidade. E juntando com as características que a moça deu, né? A cor da pele, a competência física, que ele tinha barba. Então nós, os investigadores, ficaram dois dias naquele parque, olhando, analisando um por um dos funcionários, até que ficaram em um deles que tinha aquele perfil dado pela vítima. Então ele foi conduzido até a delegacia. A vítima sem sombra de dúvida reconheceu, reconheceu os dentes dele, a barba, a compreensão física, reconheceu a mão dele, o pé. Então assim, aí diante disso ele foi dado voz de prisão e ele permanece na delegacia de Eldorado e vai ser encaminhado pro presídio ainda hoje. Doutor, a vítima chegou a pedir ajuda pra uma amiga, socorro, pra alguém auxiliar ela, né? Foi, depois que terminou, depois que o criminoso foi embora, ela ligou pra amiga dela e contou o que tinha acontecido. E a amiga dela foi até a casa dela e levou ela até a delegacia, porque ela tava com medo, porque ele disse que se ela denunciasse, que ele citasse luz de ocorrência, ele voltaria e a mataria. E esse, o autor desse estupro, ele já tem passagens pela polícia? A polícia conseguiu encontrar alguma coisa em relação ao histórico dele? Ele tem apenas 59 ocorrências registradas. Curto, vulgo, violência doméstica, porte de arma, desde menor de idade, 59 ocorrências. 59 passagens. É por estupro, é a primeira vez ou não, doutor? Por estupro é a primeira vez. O que dá pra entender, porque a forma como ele trata a vítima, ele diz que se a vítima registrar a ocorrência, ele volta, ele voltaria a casa e a mataria. Se tivesse a vítima, ela não queria registrar. Ela registrou porque a amiga dela levou a delegacia, tinha tanto medo que ela ficou de estupro. Meu Deus, doutor, meu Deus. Olha, eu sei que o senhor tá com a agenda corrida aí, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, tá? E deixar sempre o espaço aberto aqui, sempre que vocês tiverem ocorrências importantes, né? Todas são importantes, mas a gente sabe que algumas marcam um pouco mais e servem até de exemplo pra outras pessoas ficarem alerta também e estimular que mulheres vítimas de violência doméstica, de estupro, possam pedir ajuda e procurar a polícia, que a polícia está sempre pronta pra dar a resposta o mais rápido possível, viu? Doutor Robilson Júnior, parabéns pelo trabalho, um abraço pro senhor e pra toda a sua equipe, viu? Obrigado, nós que agradecemos o convite e sempre estamos à disposição da delegacia de Eldorado e toda a Polícia Civil. Só aproveitar o espaço aqui e ver alguma vítima assistindo que passou por essa situação e por medo, não denunciou, procura a delegacia e nós vamos responder pelos filhos. Com certeza, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui, um abraço pro senhor. Olha só, gente, você vê, é uma ótima tarde aí pro senhor também, é difícil, né, gente? O cara já tem 59 passagens pela polícia e agora a polícia estimula, inclusive, pra que outras pessoas, caso tenham sido vítimas deste homem, com as mesmas características, né, e com o mesmo ato de agir, possam denunciar para a polícia porque não se sabe se ele cometeu outros crimes de estupro ou não. A polícia vai trabalhando em cima do caso.